E aí, de boas? Tudo tranquilo? Há um tempo eu tava procurando o arquivo, né, desse curso maravilhoso, o curso Feliz de React, o arquivo do layout, e eu achei, e tá no Discord da Collab Code pra você. Então eu vou mostrar agora como que você importa esse arquivo pro seu Figma, e você consegue ver na tranquilidade, acompanhar um curso com mais felicidade, vamos dizer assim. Beleza? De um jeito mais fácil e tranquilo. Então partiu aqui pra te mostrar, ó. O que você vai fazer? Você vai entrar aqui, ó, na descrição ou em algum lugar desse vídeo, próximo de você, vai ter o link pra você entrar no Discord da Collab Code. Uma vez que você entrou ali, ó, vai ter várias salas, você vai entrar nessa sala aqui chamada arquivos. Você pode dar um Ctrl K e procurar arquivos que você vai achar também, tá vendo? Aí você clica e vai direto. Dentro de arquivos, você vai procurar isso aqui, ó. Legal? Curso Feliz de React. Puta, eu não... não tá nessa última mensagem, né? Pode acontecer esse vídeo passar um tempo e não tá nessa última mensagem. Você dá um Ctrl F aqui dentro do seu Discord, e aqui em cima do topo ali, ó, no topinho do lado direito, vai aparecer arquivo e você faz a busca. Você pode procurar jogo da velha. Se você der o Enter aqui, ó, tá exatamente esse. Você clica aqui pra fazer o download. Você pode ir pra mensagem, já clica aqui, ó, já fez o download. Aí o que você vai fazer? Você vai até o seu Figma, seja ele instalado ou no navegador, tanto faz. Você clica aqui na Home, ó, e você importa o arquivo. Então, você vem em Import File, e procura aqui o jogo da velha, e dá um Open. Aí ele vai abrir bonitinho pra você. Vou esperar ele abrir. Você vai dar o Done, e pronto. Tá aqui o jogo da velha. Agora você consegue acessar o jogo da velha, fazer download de imagens, tudo o que você precisar. Um pouquinho diferente, né, do que tá ali no curso, porque no curso tá apresentado com o Zeppelin, mas não muda nada aqui praticamente na prática. Na prática, você consegue vir aqui do lado direito, ó, você seleciona o que você quer ver, vendo lá direito, no Inspect, você vai ver as mesmas coisas que tem ali dentro do seu Zeppelin, que o curso mostra com o Zeppelin. Na parte de Design, você consegue baixar as paradas. Tipo, eu quero baixar esse logo. Você vem aqui embaixo, ó, tem um Export, você põe Export Logo, você consegue baixar o logo de boa. Então, eu já baixei o logo ali, dentro, acho que da pasta Download, acredito eu, deixa eu ver. Foi ali na pasta Downloads, ó. O logo tá ali, ó. Se eu vier aqui no Finder, eu consigo achar Downloads, e ir até o topo. Cadê o nosso logo? Opa, logo. Tá aqui, ó. Beleza? Esse é o nosso logo, ó. Abriu aqui no outro monitor, deixa eu puxar pra você ver, ó. Tá vendo? Então, tá aqui o loginho na felicidade, ó. Então, tá funcionando tudo normal. Você consegue usar na tranquilidade agora, você não precisa mais aí ficar reclamando nos comentários. Ou você precisa, aí depois eu te aviso, que agora você tem o layout completo. Fechou? Desculpa aí, eu me perdi aqui nos meus arquivos, muito layout que eu já fiz, desfiz, e aí acabei me bagunçando todo. Mas é isso. Valeu aí, brigadão, por assistir mais uma aula, barra vídeo, barra pedido de desculpa. Mas, mesmo assim, deixa o seu like, comenta aí, compartilha com a galera que perguntar, principalmente nos comentários. Se você vê alguém perguntando um vídeo aleatório no comentário, pega esse vídeo e me ajuda nos comentários. Fala, não, tá aqui, cara, ó. Você consegue, ó, mina. Tá aqui, ó. É esse o rolê. Beleza? Valeu e até a próxima aula. Falou! Tchau, tchau.